Vou falar principalmente de algumas vias que são mais problemáticas Logo mais eu vou mostrar pra vocês uma rua ali em cima, na Estrada São Francisco Perto daqueles condomínios que tem ali a rua, vertentes, colina do sol Na rua do Rod Rafa, supermercadinho Rod Rafa que tem ali É uma rua extremamente estreita E nós já pedimos ali pra prefeitura, inclusive com ofício protocolado Lá no atende, pra poder fazer com que aquela rua fosse proibido parar, estacionar Por um período como foi feito na Estrada São Francisco Porque ela atrapalha demais, demais, demais o fluxo de carros indo e voltando Quem sai da Câmara dos Vereadores, quem desce e vai incidir o ginásio Ou a própria Câmara dos Vereadores, é muito complicado Então, a gente vai mostrar tudo isso pra vocês, nosso dia a dia Agora, nós estamos chegando aqui no Colégio de Setes E nós já fizemos uma reunião com o vereador O vereador se propôs a nos ajudar Vê e colocou as placas, vocês notarem, ali tem a placa proibido parar de estacionar É mais pra veículo de transporte escolar Mas você vê que já tem um carro lá, tem duas vans e tem um carro lá e tem outro pra entrar A gente não consegue parar Então, tudo isso a gente vai mostrar no nosso dia a dia Pra ajudar aí que chegue, quem deva chegar Pra poder melhorar, né? É o preservar o nosso direito de ir e vir Não só de condução de escolares, mas de pai, mãe, pedestre Qualquer condutor que precise se locomover dentro do município Essa é a ideia, não é só pra mim, não é só pra você É pra todos nós, entendeu? É isso aí, até mais Até mais vídeo